Música 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 Da experiência dele, como é que você pode ajudar o projeto, como é que você pode participar e vários outros fatos e acontecimentos que ao longo desses dois anos que ele participou, que ele participa, que ele está tendo essa experiência para passar para a gente, é bem interessante a ideia do projeto, o projeto é um projeto livre, um projeto gratuito, um projeto bem atualizado, porque você mesmo participa do projeto e você insere os dados no sistema, então você não fica dependente de um carrinho vermelho passando para lá e para cá, então isso é fantástico. E quem tiver dúvida, por favor, mandar e-mail para o sisli.gov.br ou mandar mensagem pelo Twitter sisli.gov.br. Eu sou o Oscar Marques, eu sou o vice-comendador do Comitê de Software aqui do Rio de Janeiro e qualquer dúvida pode mandar e-mail depois para o Sisli, que a gente repassa para o Alinho responder. Alinho, obrigado pela presença aí, agradeço e desculpe qualquer falhas nossas aí ao longo do tempo que aconteceram, mas finalmente tu está aqui com um certo presente com a gente. Então vou passar aqui agora para você, isso. Bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver vendo aí no streaming ou na gravação. Meu nome é Arlindo Pereira e como o Oscar já me apresentou eu vou falar um pouquinho do OpenStreetMap. Mas, bom, antes de falar do OpenStreetMap eu vou começando falando do Google Street View, por incrível que pareça. Esse sou eu no Google Maps, tem uma fotinha aí, eu fui pego andando de bicicleta ali pelo catete. Essa imagem já, acho que já não está mais no ar no Google Maps porque, enfim, eles refazem o mapeamento periodicamente, essa imagem de 2010. Mas tem esse registro engraçado aí. Bom, vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho do OpenStreetMap, da motivação, porque ele foi criado e tal, a história do projeto um pouco. Como ele funciona em termos de licença e de uso de dados e tudo mais. Depois dar alguns detalhes técnicos, como a coisa funciona debaixo dos panos, que tecnologias são utilizadas, linguagem de programação, estruturas de dados. E terminar convidando vocês todos a participar da comunidade e apresentar alguns links. Então vamos lá. O OpenStreetMap, antes de mais nada, antes de ser um mapa, ele é uma base de dados cartográficos. O que eu quero dizer com isso? Além dele ser aquela imagem que você vê no site, vou abrir o site aqui para vocês darem uma olhada. O endereço é OpenStreetMap.org ou simplesmente OSM.org. Então ele abre com essa carinha aqui. Bom, eu estou no Brasil, vou dar um zoom aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou dando a palestra. Mais especificamente aqui no bairro do Andaraí, que é onde a gente está agora, no cerco do Andaraí. Onde estamos? Por aqui em algum lugar. Boa, o Andaraí da Silva, passou a rotatória, desceu, a gente está por aqui. Brasil, aqui estamos, certo? Pois bem, então antes dele ser esse conjunto de imagens que aparecem na tela, semelhante a outros serviços de cartografia digital online, como o Google Maps, como o Bing Maps, como o Nokia Maps e tantos outros, ele é uma base de dados cartográficos. Ele te dá acesso aos dados brutos que geram essa imagem. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar nos elementos vetoriais que formam esse mapa, ver mais detalhes, ver histórico de determinados elementos e tudo mais, coisas que não são possíveis em outros sistemas tradicionais de cartografia. Começando do começo. Qual é a motivação para se fazer um mapa livre? A gente tem, tradicionalmente, dois extremos em cartografia, que são os mapas em domínio público e os mapas em copyright. Os mapas em domínio público são aqueles que, em geral, são feitos pelo governo. No caso, aqui no Brasil, o governo, na pessoa jurídica do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele libera mapas, imagens e outros dados cartográficos brutos. Usando aí, enfim, os impostos do país para fazer isso. E aí, as empresas de cartografia tradicionais pegam esse mapa que já está pronto, que tem o nome das ruas e tudo mais, e adicionam detalhes. Por exemplo, você vai lá no Google Maps, Se você for no Google Maps, o mapa do Google não é feito pelo Google. Ele é feito por uma empresa de cartografia, que aparece aqui embaixo o nomezinho dela. Ela se chama MapLink, no caso aqui do Rio de Janeiro. Pois bem, essa empresa contrata lá as pessoas para andarem de carrinho na rua. Então, adicionando detalhes no mapa, e te cobram por isso. No caso, o Google Maps é gratuito, mas ele, enfim, tem uma série de anúncios, então ele é cobrado indiretamente. Então, você para ter acesso a esse mapa, você basicamente está pagando duas vezes. Mas não só isso. Os mapas tradicionais, eles têm o que a gente chama em inglês de Copyright Easter Eggs. Easter Eggs, em inglês, quer dizer, é o pé da letra ovo da Páscoa. E esses Easter Eggs são erros induzidos no mapa. Como assim erros induzidos no mapa? Se o mapa é uma... Se a cartografia é uma representação da realidade, se o mapa perfeito tem todas as ruas que existem naquele lugar, como uma empresa pode saber que a concorrente copiou o mapa dela? Então, tradicionalmente, na indústria cartográfica, desde séculos atrás, desde a cartografia analógica, existe essa coisa do Copyright Easter Egg, que são erros induzidos. Aí são becos, escolas, igrejas que não existem, ou que são escritos com uma pronúncia, uma grafia diferente daquela que seria a correta. E tem o objetivo de pegar no flagra mesmo, uma empresa que copie outra. E aqui tem um exemplo lá do Wiki, que eu peguei no Wiki do OpenStreetMap. É um exemplo lá na Inglaterra, agora não me lembro se é em Londres ou em outra cidade, mas que tem essa... Essa... Kenning Square, né? Praça Kenning. E tem esse Lai CL, né? Tipo... É claro que aqui tá com Y, né? Mas entre aspas grande seria o beco da mentira, né? Se você fosse traduzir, assim. E aqui tem uma foto da rua, dessa Kenning Square, e não tem beco nenhum aqui. E aí, aqui tem uma captura de tela de um jornal lá na Inglaterra, em que uma empresa processou a outra em 20 milhões de libras, agora eu não me lembro de quando é essa matéria, mas coloca aí, mais de 50 milhões de reais, porque uma empresa copiou o mapa da outra. E aqui tem umas figurinhas aqui pequenininhas, acho que no streaming não vai dar pra ver direito, mas eu posso passar o link no final. Em que o mapa é muito parecido com o outro, e aí tem um detalhezinho desse, um copyrightster egg, que uma empresa pode perceber que o mapa dela foi copiado. E isso tem em todos os mapas. Aqui tem um exemplo interessante. Só uma dúvida aqui. Oscar, essa capturinha de tela fica no streaming? Não, não. Não, é só pra gente. Só pela senhora. Tá, beleza. Então aqui tem um exemplo bacana, aqui no Rio de Janeiro. Nem todo mundo que está assistindo o streaming aí vai conhecer, mas aqui é o Largo do Machado, que é uma praça na zona sul aqui do Rio, entre o bairro do Flamengo e do Catete. Pois bem, esse Largo do Machado, ele é uma praça, né, que tem uma estação de metrô e tal, e no Google Maps as praças são pintadas de verdinho. Essa praça, Largo do Machado, ela é do lado esquerdo da rua. Então aqui tem uma praça que não tem nome e tem uma estação de metrô Largo do Machado. Do outro lado da rua teria supostamente um quarteirão sendo uma praça inteira pintada de verde com o nome de Largo do Machado com os prédios em cima. Bom, eu acho que esses prédios não são em cima da grama, né, então isso claramente é um erro. O Largo do Machado está definido na posição errada. Enquanto que no Open Street Map aqui ele está definido. O Largo do Machado é a praça junto da estação do metrô de mesmo nome. dentro da posição correta. Então esse é um exemplo de erro induzido no mapa. Tem muitos outros. Vamos continuar. Então, nos mapas tradicionais, além disso, a participação do usuário é limitada. Se você vê um erro como esse, você não pode chegar lá no Google Maps e editar e corrigir. Não é possível corrigir os erros, não é possível adicionar dados. Por exemplo, se você mora num lugar que foi aberta uma rua recentemente e essa rua não consta no Google Maps ou se ela está no lugar errado, muita gente tem um problema de que a rua do Google Maps está escrita abreviada. Se você escrever o nome por extenso, não funciona. Eu tenho um amigo, não sei se ele está assistindo agora, o Tiago Veloso. Ele mora numa rua chamada Cabo Herculano. Ele não consegue achar no Google Maps. Ele tem que digitar rua CB.Herculano. Se ele digitar por extenso, simplesmente não funciona. Então, quer dizer, você não pode corrigir esses erros, nem adicionar dados em locais interessantes, uma loja nova, um restaurante que se mudou. Ele fechou num lugar e abriu em outro lugar. Você não tem como corrigir isso. E alguns outros projetos semelhantes que aí já permitem a colaboração, como, por exemplo, o Wikimapia, ele tem uma licença restritiva, que é o Copyright, que nos leva ao próximo ponto, que é toda a essência do software livre. Liberdade. Você poder fazer o que você quiser com esses dados. Então, o OpenStreetMap, ele é constituído. Constituído. A base de dados cartográficos dele, de dados geográficos, é feita a partir de dados de domínio público, como os mapas do IBGE e de outras instituições aí no mundo afora que colaboram, e também, principalmente, com a colaboração dos usuários. Como eu mencionei, ele não se restringe aos mapas, às imagens. Ele permite acesso aos dados brutos, e esses dados estão disponibilizados numa licença livre. Até setembro de 2012, o projeto começou em 2005, se eu não estou enganado. Até o final de 2012, esses dados, eles eram disponibilizados numa licença Creative Commons, de conteúdo. No caso, a Creative Commons, atribuição, compartilhamento pela mesma licença, o Sharealike, que é a licença mais parecida com licenças tradicionais de software livre, como o GPL e tudo mais. Mas aí, o pessoal criou uma fundação chamada Open Knowledge Foundation, e eles criaram uma licença específica para bases de dados. usar o Creative Commons, que é uma licença para conteúdo, em geral, imagens, vídeos, textos, filmes, trazer alguns problemas de interpretação jurídica quando aplicadas em bases de dados, e eles criaram esse Open Database License, que é praticamente igual ao Creative Commons Sharealike, mas tem algumas diferençazinhas. Eu vou abrir aqui a página da licença, para a gente poder ver exatamente como ela funciona. Aqui temos o Sumário para Humanos. Então, a Open Database License, 1.0. você é livre para compartilhar, copiar, distribuir e usar a base de dados, para criar, ou seja, produzir trabalhos derivados a partir dessa base de dados, e adaptar, modificar, transformar, e fazer o que você quiser com essa base, com esse banco de dados. Desde que você coloque a atribuição, então você, criando o seu mapa, você tem que colocar lá no cantinho dizendo que você está usando os dados do OpenStreetMap, que é utilizado nessa licença, e que você compartilhe com a mesma licença, que você possa, se você disponibilizar público alguma versão desse banco de dados, ou alguma versão adaptada, esse banco de dados também tem que estar disponível nessa licença. E, finalmente, manter aberto. Se você redistribuir o banco de dados, não usar DRM, basicamente, não impedir que as pessoas tenham acesso a esses dados. algumas estatísticas legais. Não dá muito trabalho criar o mapa do mundo inteiro? Dá, mas é bem divertido. Hoje, nós já somos um milhão de usuários registrados. Tem essa figurinha aqui bonitinha das pessoas pintando o mundo. Então, somos mais de um milhão de usuários registrados. A gente chegou nessa marca também no final de 2012. já tem quase dois bilhões de pontos. Esses pontos podem ser quaisquer coisa que, quaisquer elementos que fazem parte do mapa. Como, por exemplo, restaurantes, bares, pontos de interesse de uma forma geral. Todo tipo de informação no mapa. E mais de 150 milhões de caminhos que são linhas ou polígonos como ruas, estradas, avenidas, lagos, etc. E aí, vem as perguntas mais frequentes. Não é muito mais fácil usar o Google Maps que já está pronto? A ideia do OpenStreetMap, a licença, preza a liberdade dos dados, não só a gratuidade. Você pode fazer um projeto usando o Google Maps, está lá disponível de graça, mas ele não é livre na essência do software livre. A ideia do Free as in Speech, além do Free as in Beer, o que quer dizer isso? O Free em inglês, ele tem essa conotação dupla de livre e grátis. Então, o OpenStreetMap, além de ser grátis, ele é livre, ele permite que você faça o que bem entender com os dados. Dados livres são aqueles que você pode compartilhar, reutilizar com ou sem lucro, isso é importante, você pode, por exemplo, sei lá, pegar o mapa do OpenStreetMap, gravar no CD e vender para o seu colega. Não tem problema nenhum em fazer isso. E você também pode redistribuir trabalhos derivados. E, bom, outro ponto que difere bastante do Google Maps e torna mais interessante é que, ao contrário, eu falo Google Maps porque é o mais popular, mas todos esses serviços, Nokia Maps, Bing, da Microsoft, do Yahoo e todos os demais, você só tem acesso às imagens renderizadas. O que eu quero dizer com isso? Você só tem acesso à imagenzinha aqui. Então, no OpenStreetMap, além de você ter acesso à imagem do mapa, você tem acesso aos dados brutos. Você pode baixar o banco de dados do OpenStreetMap no formato vetorial e fazer o que bem entender com esse mapa. Você pode, sei lá, fazer uma camisa, você pode fazer um sistema novo, por aí vai. E isso é muito interessante porque possibilita outras aplicações que não são possíveis com um mapa tradicional. Como, por exemplo, acesso offline, roteamento offline, eu quero ir do ponto A ao ponto B sem ter que usar o meu 3G. Você pode botar isso num GPS daquele de carro, como um Garmin, um Navtech desses da vida. E também trabalhar com os dados vetoriais, semelhante ao sistema GIS, um sistema de cartografia mais tradicional. E aí tem uma brincadeira aqui do teste de liberdade dos dados, que é a torta do OpenStreetMap. Então, para os dados geográficos passarem no teste da torta, você deve poder compartilhar os dados com alguém livremente, que nesse exemplo o bobo é o padeiro, reutilizar os dados para uma atividade lucrativa ou não, nesse caso é assar os bolos, e vender se quiser, e redistribuir livremente o trabalho derivado, que é o bolo sem dar satisfação para ninguém. E aí aqui eu coloquei algumas capturas de tela legais que mostraram aí a evolução do projeto. Eu comecei a me envolver com o OpenStreetMap lá pelos idos de 2007, 2008, comecei a colaborar e comecei a, entre aspas, grandes aí, ser um evangelizador do projeto, começar a dar palestra sobre, em 2009. Então eu tenho uma coleção de figurinhas aqui legais. Isso era o Rio de Janeiro em 2009, não tinha praticamente nada assim, tinha as linhas de trem, metrô, aqui assim, as avenidas principais, tinha lá a Avenida Brasil, a linha amarela, a linha vermelha, meia dúzia de avenidas aqui na Zona Sul, umas ruazinhas na Tijuca, Copacabana, Ipanema Leblon e isso aí, mais nada. Em 2010 a coisa já andou um pouco, com os colaboradores aí, a coisa avançou aqui mais pela Zona Norte, pelos subúrbios da Leopoldina aí, mas essas ruas todas ainda sem nome e aqui do outro lado em Niterói, São Gonçalo, ainda bastante vazio. 2011 já melhorou um pouco mais, começou a ter mais detalhes como vegetação e tal e aí também hoje com o mapa já bastante completo assim, ainda tem muito a se fazer mas você já vê o contraste assim, é legal ir pulando de um para o outro de 2009 para 2010 diferença grande de 2010 para 2011 e 2011 para hoje o pessoal está tendo um trabalho bem bacana aí. Um outro exemplo que eu gosto sempre de citar é o exemplo de Port-au-Prince Port-au-Prince é a capital do Haiti né, é um país ali na América Central que foi arrasado por um terremoto em 2009 e aí o que aconteceu nessa época o Haiti ele tinha um mapa bem pobrinho né e a cidade foi arrasada foram enviadas equipes de resgate e tal e uma empresa chamada Geli que é uma das empresas que fornece imagens de satélite aí comercialmente para o Google e tudo mais liberou imagens de satélite do Haiti para o pessoal do OpenStreetMap mapear e em menos de 24 horas as pessoas fizeram um mapa incrível da cidade mapeando onde tinham os postos de atendimento para os refugiados onde tinham acampamentos quais eram as estradas que estavam bloqueadas e tem esse vídeo aqui que é bem interessante que ele mostra a evolução do mapa vou dar um play aqui aqui tem a linha do tempo ao longo dos dias tem um pontinho vermelho que mostra quando houve o terremoto e os flashes que vão aparecer na tela são edições de usuários do OpenStreetMap ao redor do mundo então estava lá no dia 9 no dia 10 nada acontecia no dia 12 houve o terremoto e as pessoas ao redor do mundo inteiro eu inclusive começamos a colaborar para fazer um mapa mais completo possível do Haiti para as equipes de resgate utilizarem e aí os flashes em branco que estão piscando são edições no mapa e os pontinhos em azul são os campos refugiados na época para a população vamos voltar aqui para a apresentação então uma coisa muito interessante infelizmente essa imagem não dá para ver mas aqui pequenininho era um navio que estava estacionado no porto ali em frente a capital e era um hospital então era um hospital que estava representado ali como um navio que é uma coisa móvel que jamais estaria no mapa tradicional então quer dizer esse é um um exemplo deixa eu ver se eu consigo abrir o mapa do Haiti agora para a gente ter uma noção de como ele está agora capital Haiti Jamaica Haiti Porto Princesa é a capital está aqui é um mapa bastante completo perfeitamente utilizável pelas pessoas que vivem lá hoje é interessante que teve que ter uma tragédia para isso acontecer mas um outro exemplo de mapa interessante foi um claro que numa proporção muito menor do que aconteceu no Haiti mas em 2011 algumas cidades no nordeste brasileiro foram arrasadas por uma enchente e essas cidades não tinham um mapa então a gente inspirado nesse projeto do Haiti mapeou algumas cidades do interior de Pernambuco e Alagoas aqui está um exemplo da cidade de quebrângulo no interior do Alagoas agora já tem um mapa um outro exemplo legal que é sempre interessante citar é o da faixa de Gaza a faixa de Gaza se você for em qualquer serviço tradicional de cartografia como o Google Maps ela é um vazio porque ela é um vazio porque ela é uma zona de guerra então as empresas não estão interessadas em mapear aquilo não só por ser uma zona de guerra mas também porque ela é proibida para algumas empresas americanas de entrarem lá e bom aí foi um mapa feito pelas pessoas que vivem lá é o mapa mais completo da faixa de Gaza Outro exemplo interessante foi o projeto Map Kibera Kibera é uma favela na cidade de Nairobi que é a capital do Quênia Kibera é a maior favela da África eu imagino que seja algo semelhante a como é a Rocinha aqui no Rio e interessante que assim como a Rocinha tem um campo de golfe do lado e até 2009 como a maioria absoluta das favelas são ela era um vazio no mapa em todos os mapas tradicionalmente as favelas são pontos em branco e isso é muito ruim para as pessoas que moram lá porque estar no mapa é uma forma de ser representado também enquanto cidadão enquanto enfim pessoa na sociedade tem os mesmos direitos das pessoas que vivem entre aspas aí no asfalto em discrepância a favela e aí teve esse projeto em que algumas pessoas do voluntários do OpenStreetMap depois é que tiveram o patrocínio mas começou de forma voluntária fizeram um projeto para envolver as pessoas lá desse lugar dessa comunidade capacitando elas dando oficina dando GPS na mão da galera e tal e eles fizeram um mapa incrível aqui deixa eu abrir aqui tá legal comparar com com o Google Maps se você vai no Google Maps é um vazio tem lá as ruas aqui e tal no meio não tem absolutamente nada você vê que tem um rio passando e tal agora se você vai no outro eu acho que travou aqui problemas técnicos a parte eu acho que a minha máquina travou e agora e agora só um instantinho problemas técnicos acho que voltou hein é Firefox morreu vamos abrir de novo Firefox restaurar beleza então onde eu tava então que beira né essa comunidade cara tem um mapa incrível eu vou dar um zoom aqui eu nunca fui lá né mas cara você vê onde tem os banheiros públicos onde tem igrejas onde tem mesquitas onde tem postos de gasolina lá dentro enfim um mundo hospitais bares restaurantes supermercados enfim um mundo aqui dentro uma coisa que não existia antes e aí pra dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro a comunidade do Santa Marta aqui em Botafogo não se compara com o mapa de que beira mas foi um mapa que eu fiz em algumas visitas lá e aí já tem algumas ruas pontos turísticos como arena alguns pontos de interesse como bares igrejas e tudo mais aqui um outro exemplo legal é a cidade de Ipu no Ceará no interior do Ceará Ipu é uma cidadezinha lá de seus sei lá deve ter uns 20 mil habitantes no sertão cearense próximo a Sobral e é a cidade da minha família dos meus avós os meus tios e tal eles moram lá e é uma cidade que se você for no Google Maps não tem nada eu vou abrir aqui rapidinho Ceará interior do Ceará Ipu olha só que beleza tem uma rodovia estadual subindo aqui outra vem pra cá pra esquerda outra rodovia estadual e mais nada se você olhar na imagem de satélite você vai ver que tem bastante coisa tem uma cidade por ali e aí no OpenStreetMap vamos lá para Ipu olha que bonito o mapa da cidade então agora as pessoas que moram nessa cidade já tem acesso a um mapa digital já podem baixar esse mapa botar no GPS no carro usar no celular enfim fazer o que quiser é às vezes a gente bom eu moro sempre morei no Rio de Janeiro às vezes a gente que mora numa cidade grande encara o Google Maps como ubíqua universal presente em todos os lugares mas isso não é bem verdade bom e antes de chegar aqui nesse exemplo eu tenho um vídeo legal que eu queria mostrar também que mostra a evolução do mapa é parecido com aquele do Haiti só que mostra no mundo todo eu baixei dois aqui o de 2008 e o de 2012 vou mostrar o de 2008 primeiro aqui é a mesma ideia ao longo do ano os flash são edições no mapa então ele começa numa cidade qualquer onde que é isso na Inglaterra e vai mostrando as edições ao redor do mundo dá pra ver algumas coisas interessantes como por exemplo esse país aqui é a Alemanha você vê que ele foi bem mapeado os Estados Unidos já tem bastante coisa que eles importaram dados do governo aí esses Estados entrando onde cada vez estão mostrando as importações do governo e aí a comunidade mapeando ali enfim ao redor do mundo dá pra ver que alguns países são mais mapeados que outros aqui no Brasil dá pra ver bastante o contorno de Minas Gerais foi feita uma importação de dados do Estado em 2008 e vai mostrando de ângulos diferentes uma importação da Índia feita toda de uma vez por esse mapa dá pra ver bastante que o OpenStreetMap é bastante forte principalmente na Europa e especialmente na Alemanha mas que ainda é relativamente desconhecido aqui no Brasil agora contraste com o vídeo já do final do ano passado não sei se vai dar pra ver direito no vídeo mas é a ideia é a mesma mostrando os pontinhos no caso ele tá mostrando só os novos tá bom é não tá rolando o vídeo tudo bem vamos voltar pra palestra então eu trouxe algumas imagens olha ficou a barrinha aqui do vídeo que bonitinho bom tudo bem vai ficar com a barrinha do vídeo mesmo algumas imagens que eu coletei aí em palestras passadas essa imagem ela é uma visualização dos dados do OpenStreetMap feita por esse esse software aqui chamado ITO que colore que dá cores diferentes pros usuários diferentes né então dá pra ver assim um top 10 acho que aqui tem 15 enfim codificados em cores diferentes as contribuições dos diferentes usuários né aqui em vermelho tem esse tem esse camarada aqui do Nick Alno cara ele é um um francês maluco que resolveu que ia vir pra cá no carnaval no ano seguinte 2012 e resolveu fazer o mapa da cidade toda né no caso da região metropolitana que é essa região aqui são os ali a Baixada Fluminense né as cidades ali de São João de Meriti Nilópolis Nova Iguaçu Magé e tudo mais então até essa mancha vermelha aqui foi toda feita pelo cara eu aqui tô com o Nick de Naito fui o segundo fiz essa bastante coisa aqui pela zona sul e no centro e tal e enfim os outros usuários e aí um contraste aí com o 2013 eu vou fazer assim né pra mostrar como foi a evolução o francês lá maluco ainda tá em segundo em primeiro eu ainda tô em segundo mas teve bastante gente que entrou assim teve um camarada que tá mapeando ali bastante coisa pela pela pelo leste fluminense ali Niterói São Gonçalo e dá pra ver mais coloridinho né que são mais pessoas contribuindo e aqui enfim é uma forma interessante de acompanhar a evolução do projeto é você vê que quanto mais colorido o mapa significa que mais pessoas diferentes estão colaborando né não é o trabalho de uma pessoa só então por exemplo São Paulo a região metropolitana de São Paulo em 2011 e em 2013 né dá pra ver que regiões que não tinham nada como esse pedacinho aqui ou esse aqui já passaram a ter bastante coisa Belo Horizonte também em 2011 tinha sido trabalho de um cara só já passou a ter mais coisas e aqui dando um zoom aqui no Rio centro do do Rio um pouco da Zona Sul Niterói São Gonçalo já melhorou bastante também e por aí vai bom aí dá agora uns exemplos de utilização do OpenStreetMap como eu falei ele não é só o o mapinha bonito ali na na internet né você tem acesso aos dados brutos isso te permite fazer uma miríade de coisas que não são possíveis de serem feitas com mapas tradicionais por exemplo esse é um mapa turístico da cidade de Copenhagen Copenhagen é na Dinamarca né se eu não estou enganado e ali no no norte da da Europa e o ministério do turismo de lá resolveu fazer um mapa né ali da da capital mostrando os pontos turísticos e tudo mais e para isso eles usaram o OpenStreetMap e aí tem bonitinho aqui a atribuição né que o mapa foi baseado nos dados do projeto outro exemplo legal é o Nike Grid é Nike Grid foi uma ação aí da Nike né da empresa de material esportivo é eles fizeram uma uma ação em que as pessoas é faziam corridas né pela cidade e tal e ganhavam pontos você tinha toda uma dinâmica com gamificação e o mapa que foi utilizado foi o né a base de dados foi a do OpenStreetMap reparem que a renderização é bem diferente né uma vez que você tem acesso aos dados brutos você pode pirar com o design né você pode fazer coisas diferentes que não é possível fazer com os outros todos né com o Google Maps com o Big Maps e tudo mais outro exemplo legal aí é o Foursquare é em 2012 o o Google mudou a política de de utilização dos dos mapas deles se você fosse uma uma empresa aí uma startup né que é o caso do Foursquare tivesse mais de x acessos diários agora não me lembro exatamente o número mas se você tivesse sei lá mais do que 20 mil acessos diários você tinha que pagar um valor pro pro Google valor esse que podia ser proibitivo pra algumas empresas então várias empresas tiveram que procurar alguma outra solução uma delas foi o Foursquare então o Foursquare se você vai no mapa deles hoje é ele eles estão usando uma renderização de dados própria usando os dados do OpenStreetMap no caso específico do Foursquare aí como uma curiosidade os aplicativos de pra smartphone especificamente o de iOS e o de Android eles continuam usando os mapas dessas plataformas no caso os mapas da Apple e os mapas do Google nos aplicativos móveis mas o site ou seja é só o site que está usando os mapas do OpenStreetMap e aí um outro exemplo aí já partindo mais pro lado governamental o site da White House da Casa Branca dos Estados Unidos eles têm aí um agora eu não me lembro exatamente o que é esse exemplo mas estão aí usando os dados do OpenStreetMap e aí dá uma passada aqui rapidamente sobre o que é possível fazer com o OpenStreetMap como você tem acesso aos dados brutos você pode colocar em outros dispositivos que você não poderia fazer com 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 mapas tradicionais como o Google Maps por exemplo colocar o mapa em aparelhos GPS tradicionais como Garmin e TomTom que são usados aí por pessoas que vão né andar aí pela natureza andar no meio da mata né com um mapinha com um aparelho GPS desse de mão ou aparelho GPS de carro como esses dois você pode dependendo do modelo do seu GPS de carro você pode trocar o mapa se esse mapa estiver desatualizado enfim ou se você quiser usar um mapa livre no GPS do seu carro você pode trocar a base de dados disponibilizada pela empresa pela base de dados do OpenStreetMap e aí fazendo as mesmas funções que você tem no GPS do carro como roteamento procurar um endereço e a rota da onde eu estou até lá sem usar a internet ou usar aplicativos para iOS né que é o iPhone iPad Android enfim todas as plataformas né mesmo as mais antigas como Symbian Maemo Java tal você tem aplicativos para elas e em todas elas tem a possibilidade de usar offline o que pode ser bem interessante se você for para um lugar que não tenha 3G ou se você mora sei lá numa cidade em que não tenha 3G só tem Edge demora pra caramba pra carregar o mapa você pode ter o mapa todo ali ou se você simplesmente quer economizar não quer usar não quer fazer tráfego de dados para ver o mapa você pode baixar o mapa inteiro da sua cidade do seu estado ou mesmo do Brasil inteiro e botar na memória do seu aparelho e aí bom chegar na parte mais interessante como é que você cria esses mapas né como é que os colaboradores participam criando mapas tem várias possibilidades uma delas é usando aparelho GPS então você com um dispositivo GPS seja ele um aparelho portátil né como um um cara desse aqui que grava a rota GPS na rota GPX na memória ou um aparelho de carro ou celular smartphone é possível que você grave uma rota né então você sei lá pegou o carro está andando por um lugar que ainda não está mapeado ou está andando de bicicleta ou fazendo qualquer outra coisa você liga lá o rastreamento GPS no seu aparelho ou no aplicativo que você está usando no smartphone e grava esse trajeto depois você vai ter um arquivinho .gpx que você pode transferir para o computador ou mesmo fazer o upload direto do celular para o site do OpenStreetMap e essa rota ela vai aparecer no site na ferramenta de edição como um rastrinho em azul e aí depois você pode desenhar em cima inserindo metadados como nome de rua ponto de interesse e etc eu vou mostrar como isso funciona então vamos chegar aqui no no Rio de Janeiro onde estamos agora estamos aqui no bairro do Andaraí então uma das possibilidades é usar usar dados GPS uma outra também interessante é utilizar imagens de satélite como funciona o OpenStreetMap ele tem um acordo com com algumas empresas a principal delas é a Microsoft que permite que a gente trace as ruas e os prédios e tudo mais usando as imagens de satélite no caso da Microsoft do Bing para desenhar as coisas então se você vai no lugar onde não tem nenhuma rua traçada você pode usar além de usar o GPS você pode usar as imagens de satélite para desenhar essas ruas ou seja você não necessariamente precisa ir ao local ir ao local ou ter um aparelho GPS para contribuir com o projeto então você pode simplesmente desenhar em cima da rua como se fosse como se você estivesse desenhando mesmo quem conhece aquele joguinho SimCity de criar uma cidade é bem por aí assim eu vou achar um lugar aqui onde não tenha nada mapeado ainda por exemplo aqui em Itaboraí Itaboraí para quem está acompanhando o streaming não é do Rio de Janeiro é uma cidade aqui no no leste fluminense aqui tem tem aqui a cidade de Rio de Janeiro tem a Baía de Guanabara Niterói São Gonçalo Itaboraí é a próxima cidade faz parte da região metropolitana tem bastante coisa muita rua e tal mas ainda não foi mapeada no OpenStreetMap então eu vou dar um exemplo aqui chegar aqui onde tem essa rodovia mapeada e vou clicar em editar para editar o mapa você tem que ter uma conta de usuário e eu já tenho a minha se você quiser criar uma é só registrar digitar o nome de usuário e e-mail bem fácil e aí você vai chegar nesse editor ele se chama Potlet ele é feito em Flash apesar de Flash não ser aí uma tecnologia exatamente livre você tem tocadores de Flash livres como projeto Guinness SWF Deck e tudo mais mas o projeto do 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 Potlet ele é disponibilizado em software livre pois bem e aí você chega nessa telinha aqui eu vou dar um F11 para ficar melhor de ver pois bem tem esse editor ele tem algumas opções aqui e você consegue ver as ruas que existem na imagem de satélite então por exemplo dá para ver na imagem de satélite que tem várias ruas que não estão mapeadas tem uma rua aqui onde eu estou passando com o mouse outra rua aqui e tudo mais então você pode simplesmente desenhar a rua clicando a rua começa aqui vem para cá na esquina e se junta com essa daqui beleza criei uma linha essa linha eu acho que está dando um bug aqui no editor no flash player está meio bugado puxa talvez essa versão do flash seja um pouco antiga acho que eu não vou conseguir mostrar tudo bem dá para ter uma noção aqui do que é possível fazer você consegue traçar linhas que são as ruas tem uma rua tem uma rua aqui daqui de baixo mais ou menos aqui tem outra rua aqui que sobe vem por aqui se conecta com essa e chega nessa avenida e por aí vai então você consegue brincar de desenhar o mundo basicamente depois que você fez essas linhas que é justamente o que eu não vou conseguir fazer aqui por causa do bug você consegue inserir os metadados então por exemplo essa rua aqui ela é uma rua principal ela é uma rua secundária ela é uma rua de mão única ela é uma rua de mão dupla ela é uma rua de asfalto ela é uma rua de terra quantas faixas de rolagem ela tem ela é uma rua iluminada por aí vai além disso você pode criar pontos de interesse por exemplo digamos que tivesse um supermercado aqui eu não conheço essa região então eu não vou salvar essas alterações por exemplo aqui podia ter um supermercado agora eu consegui fazer então por exemplo a rua que eu tinha feito eu consigo dizer que ela é uma rua digamos residencial essa rua aqui digamos que ela é uma rua principal ela vai ficar em vermelhinho e por aí vai está bem bugado esse flash player aqui então aí você consegue inserir pontos de interesse também digamos que aqui tem um supermercado ali do outro lado da rua tem um bar e por aí vai então é é uma forma bastante simples assim de 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 fazer edição no mapa agora as imagens de satélite só estão disponíveis em algumas cidades nas regiões metropolitanas basicamente se a gente vai lá para a cidadezinha que eu tinha mencionado lá no interiorzão do Ceará cadê a cidadezinha de Ipu se você chegar aqui e for editar você vai ver que a Microsoft não disponibiliza imagens de alta resolução desse lugar eles não tem essa imagem só tem uma imagem em baixa resolução se eu for dando zoom out aqui uma hora vai chegar o mapa você vê é uma imagem que não é suficiente para você desenhar a rua então você tem que usar outras alternativas uma alternativa como eu já mencionei é usar aplicativo GPS uma outra forma tem um projetinho que utiliza o OpenStreetMap chamado WalkingPapers como ele funciona deixa eu abrir o site deles aqui WalkingPapers o site é walking-papers.org basicamente você consegue imprimir o mapa de uma área e fazer anotações em papel é claro que isso é mais interessante quando as ruas já estão desenhadas e você só quer inserir detalhes por exemplo naquele exemplo que eu dei na cidade de Itaboraí eu consigo desenhar as ruas usando a imagem de satélite mas eu não sei o nome da rua eu não sei a mão da rua não sei detalhe nenhum então uma forma de fazer esse mapa de contribuir com o projeto sem ter um aparelho GPS é usando o WalkingPaper o WalkingPaper ele é um mapa impresso dessa região aqui eu vou carregar um exemplo que um usuário fez ele tem um QR Code e tem uns elementinhos nas extremidades de forma que quando você envia essa imagem escaneada para o projeto você pode usar ela como fundo do OpenStreetMap então em vez de você usar a imagem de satélite você vê as suas anotações e por ele ter essa marca esse QR Code ele sabe exatamente a posição e a escala dessa imagem então ele vai abrir exatamente embaixo do da posição geográfica dele na coordenada exatamente então se você fez uma bolinha ali e disse que é um supermercado você pode arrastar a bolinha lá do editorzinho do OpenStreetMap para cima da sua bolinha que você fez no papel e aquilo vai estar na posição correta outra possibilidade bastante interessante de contribuir com o OpenStreetMap que é feito de forma semanal ao redor do mundo especialmente na Europa e que eu gostaria de ter uma massa crítica para fazer aqui no Brasil são as mapping parties as mapping parties são eventos encontros com o objetivo de mapear uma região como funciona você junta uma galera marca num bar ou num estabelecimento qualquer num horário num dia e horário específico apresenta o projeto para as pessoas e como contribuir com o projeto então digamos cada um sai com o seu celular mapeando um conjunto de quarteirões específico anotando os dados pode ser no celular pode ser no papel usando o walking paper pode ser no papel sem usar o walking paper simplesmente anotando assim na rua tal do quarteirão tal ao tal tem os estabelecimentos XYZ você vai anotando num bloco de notas num papelzinho mesmo e depois a galera se junta de novo num horário marcado por exemplo duas horas depois se junta nesse lugar passa os detalhes para o computador e confraterniza nesse exemplo aqui nessa imagenzinha está coloridinho o que cada pessoa diferente fez então o cara amarelinho veio para cá o cara que está representado pelo Rosinha foi para o outro lado e tal cada um contribuiu para fazer o mapa dessa região bom e aí eu tenho algumas capturas de tela aqui que era o meu plano B se o editor não funcionasse enfim trazendo outros editores também esse editor é o Potlet dá para ver que a interface dele está um pouquinho diferente porque essa imagem está um pouco desatualizada ele já foi reformulado mas basicamente ele é um ele tem essa carinha você vai lá no site clica em editar você cai nele e você consegue desenhar as coisas direto desenhar linhas desenhar polígonos criar pontos de forma fácil assim aqui tem um supermercado você simplesmente arrasta o ícone de supermercado e está criado o elemento então ele é feito em flash você consegue editar direto no site você consegue ter esse overlay essa sobreposição de imagens de satélites do Yahoo do Bing e de outras e ele é simples para inserir ruas e pontos de interesse e aí está aí o exemplo da utilização do walking paper o camarada foi lá imprimiu a imagem fez as anotações dele passou para o sistema e ela abre aí como o fundo do mapa dele ele consegue colocar os detalhes por cima das anotações do papel um outro editor é o JOSME que é uma abreviação de Java OpenStreetMap Editor como o nome diz ele é feito em Java ele é uma aplicação desktop ele tem outras possibilidades mais avançadas tipo sincronia de GPS com fotos vídeo e áudio você pode por exemplo sei lá você anda de carro com você está andando de carro e aí o seu carona vai tirando fotos das coisas que vem na rua então aqui tem o mercado foto aqui tem a farmácia foto aqui tem um bar foto depois você passa para o computador e esse editor permite que você sincronize a rota GPS o caminho que você fez com o timestamp das fotos então ele vai colocar ele vai colocar a foto exatamente no local onde ela foi tirada e isso é bastante interessante para você conseguir fazer conseguir aproveitar esse material para jogar no mapa então ele é bom para editar sobre esses registros GPS que são arquivos GPX e ele é mais completo e complexo que o Potlet outros editores existem um exemplo é o Mercator que é como todos os outros é software livre se eu não me engano é disponível só para sistemas GNU Linux e tem outros exemplos esse é o Vesput que é um editor de mapas para celulares rodando Android então você já consegue editar na rua e é isso bom falar um pouquinho dos modelos de dados aí já entrando mais na parte técnica o modelo de dados do OpenStreetMap ele é disponibilizado em XML esse XML é disponibilizado diariamente um XML dump do mundo inteiro eu não me lembro o tamanho agora mas é da ordem de 50 a 100 GB gzipado ou seja ele é bem grande mesmo e contém os dados do mundo todo é claro que você pode baixar os dados de uma região específica então eu vou dar um exemplo aqui eu estou no OpenStreetMap na visualização normal mesmo eu quero os dados brutos dessa região aqui então eu consigo simplesmente chegar aqui na opção de exportar eu consigo escolher aqui a região esses números aqui são as coordenadas GPS do lugar e você tem a opção de exportar a imagem ou os dados XML então eu vou gerar um exemplo aqui exportar os dados dessa região tudo bem vou abrir esse XML e está aí os dados brutos dessa região então você consegue trabalhar com isso em programas você consegue por exemplo usar no seu sistema enfim as possibilidades são infinitas mas aí eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre esse XML os dados do OpenStreetMap eles são compostos de pontos ou nós do inglês nodes vias do inglês ways e relações relations cada um deles cada um desses elementos pode ter uma ou mais conjuntos de propriedades e valores então por exemplo aqui é uma imagem de satélite lá do editor do OpenStreetMap da universidade onde eu estudo da Unirio Unirio tem vários campos esse é o campus 5 e tem um pontinho ali no meio esse pontinho aqui que está selecionado de verde que tem alguns dados sobre a universidade então esse é o XML desse ponto específico desse nó então ele tem um ID tem uma latitude e longitude um par de coordenadas geográficas tem lá os metadados do usuário que editou o ID do usuário tal 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 a última vez foi editado e um conjunto de tags que são as propriedades desse ponto então por exemplo o que é esse ponto ah esse ponto é uma universidade qual o nome desse ponto no caso dessa universidade a Unirio campus 5 qual é o site o site é esse de onde veio esse dado esse dado veio de uma pesquisa no local então esse é um exemplo de XML desse ponto também é possível eu vou mostrar aqui também o XML da via no caso eu peguei esse prédio o prédio lá onde eu estudo do centro de ciências exatas então ele é uma via tem lá os mesmos metadados quem mexeu tem os pontos que fazem parte dessa via você vê aqui que esse prédio é composto de uns pontinhos aqui que estão selecionados em vermelho então os pontos que fazem parte dessa via e as tags dessa via então ah ele é um prédio qual é o nome desse prédio Unirio CCET ah tem uma descrição para o extenso tem centro de ciências exatas tal qual a origem desse dado ah parte desses dados foi pesquisa parte desses dados foi uma imagem de satélite do Yahoo porque eu desenhei usando a imagem de satélite do Yahoo eu não fiquei eu não dei uma volta no prédio com o GPS ligado então eu posso colocar esse dado posso colocar também o dado de endereço ah rua tal número tal CEP tal cidade tal por aí vai e a outra a outra o terceiro e último elemento no conjunto de dados do OpenStreetMap é a relação relações são são conjuntos de dados que juntam membros que juntam nós e vias diferentes com um propósito específico por exemplo essa relação que está aqui representada que está aqui desenhada com a imagem dela representa a rota da barca que sai da Praça 15 aqui no centro do Rio e vai até a ilha de Paquetá aqui na Baía de Guanabara então ela tem como membro os dois pontos que são a estação das barcas na Praça 15 e a estação das barcas em Paquetá a via que é o trajeto que o que o barco faz e alguns metadados como por exemplo o nome dessa rota Praça 15 de Novembro Paquetá operador barcas SA é uma rota de barco os dados vieram do GPS o site se você quiser mais informações quanto tempo leva 70 minutos é possível entrar a pé e de bicicleta e não é possível entrar de carro e de motocicleta então essas informações permitem que que se faça roteamento né então se você chega lá no OpenStreetMap coloca um endereço no Rio de Janeiro coloca um endereço em Paquetá e manda fazer a rota ele vai falar por exemplo vá de carro até a Praça 15 estacione o carro vá a pé até o terminal das barcas pegue a barca até lá e vá pra outra ponta e aí continuando aqui um pouquinho na parte técnica rapidinho renderizadores o principal renderizador é o MapNIC é o renderizador oficial aqui da interface padrão ele tem essa carinha aqui e ele transforma esses dados XML que foram primeiro importados pra uma base de dados agora não me lembro se é MySQL ou PushGree mas enfim pra uma base de dados SQL e a partir dessa base de dados ele gera arquivos PNG e JPEG renderizador ou ele é feito C++ e Python e gera essas imagenzinhas bonitinhas e aí tem um exemplo esse era o bairro do Catete lá pelos idos de sei lá 2009 e esse é ele hoje um outro renderizador é o OsmaRender o OsmaRender ele é um conjunto de scripts que usa o Inkscape o Inkscape é um editor de arquivos vetoriais arquivos de imagem vetorial tipo CorelDraw tipo Illustrator que parte desses arquivos XML faz transformações nesse XML pra gerar um arquivo SVG SVG é o formato de imagem vetorial utilizado pelo Inkscape ele é feito em Perl então tá aí um exemplo o mesmo mapa que a gente tinha aqui gerado numa renderização diferente então você tem diferentes exemplos de renderizações e aí eu trouxe aqui alguns exemplos que são bem interessantes por exemplo o Open Cycle Map ele é um mapa voltado pra ciclistas então ele traz aqui num pontilhadinho as ciclovias da cidade e traz essas curvas de nível que mostram a elevação da da né mostram os morros as montanhas e tudo mais então se você quer ir do ponto A ao ponto B de carro a ligação reta ou a rua principal é sempre a mais interessante mas pra bicicleta pode não ser porque se tem uma montanha no meio pode ser melhor pra você dar a volta né então vou voltar aqui pro Rio dar uma olhada como ele tá hoje chegar aqui pelo centro é eu consigo trocar aqui pro Cycle Map né então ele mostra é onde tem estações de transporte público onde tem lojas de bicicleta e por onde passa a ciclovia que ciclovia mané Garrincha é a ciclovia que passa ali pelo Aterro do Flamengo são dados que não tem em outras plataformas né por exemplo se a gente for comparar aqui com o Google Maps se o Google Maps não travar é eu acho que o Firefox travou de novo enfim quem tiver em casa vendo o streaming pode dar uma olhada você vai ver que não tem a ciclovia lá né então é interessante que o Open Street Map ele consegue atender outros públicos né e aí outros exemplos mais loucos assim por exemplo o Open Piste Map ele é um mapa de pistas de ski né de ali na neve e tal aí um exemplo então esse é um exemplo bem aleatório pra mostrar o que é possível fazer com o Open Street Map assim né você pode criar renderizações específicas pro seu propósito um outro exemplo é o Open Sea Map ele é um mapa voltado a sei lá pessoas que usam barco então aqui tem um exemplo na Baía de Guanabara dá pra ver onde tem aqueles eu não sei nem o nome disso direito aquelas boias com iluminação que ficam rodando aquela luzinha aquilo é pros barcos se orientarem né e tem uns outros símbolos aqui é uma ancorazinha eu suponho que esse é o espaço reservado pra você parar o seu barco dentro da Baía e tal enfim então é um exemplo de renderização diferente um outro exemplo que é bem legal um projeto que eu gosto de contribuir é o Wheel Map ele é um um mapa voltado a cadeirantes é é um projeto bem interessante ele permite que que você especifique se um estabelecimento é ele ele é possível é um cadeirante é possível entrar se a entrada é sem degraus se todos os ambientes são sem degraus se tem banheiro acessível se é parcialmente acessível se alguns ambientes são acessíveis e outros não ou se não é acessível de forma alguma se tem um degrau alto se tem enfim se o banheiro não é adaptado pra cadeirantes e tudo mais então é uma é uma interface bem interessante pra um público específico aí outros mapas OSM Transport ele é um mapa que mostra as vias de transporte público aqui a gente tem a a linha do metrô vindo nesses coloridinhos as linhas de tren supervia e tal e as linhas de preto são linhas de ônibus é como a OpenStreetMap é um projeto colaborativo e a a empresa responsável pelas linhas de ônibus aqui no Rio de Janeiro que a FETransport não libera de forma pública e livre os dados sobre as linhas de ônibus é tem poucas linhas de ônibus né feitas por alguns colaboradores mas é é uma visualização interessante talvez no dia que a gente tiver todas as linhas de ônibus ele seja mais útil mas é é interessante ver a a cobertura de de transporte público na cidade um outro exemplo interessante é o OpenStreetMap Parking ele é um mapa que mostra os estacionamentos de rua né esse esse contorno coloridinho nas ruas é aqui tem uma legenda né acho que não deve estar dando pra ler mas basicamente o verde é estacionamento gratuito onde você pode estacionar sem sem ter que pagar pra prefeitura note que eu não estou falando flanelinha né são dados oficiais aí né o azul é onde você pode estacionar é pagando né aqueles hora certa e tal né pagando o ticket o laranjinha é onde você não pode estacionar mas pode parar rapidinho né é proibido estacionar e o vermelho é onde você não pode parar aqui por exemplo é um viaduto aqui tem outro que é uma pista expressa ali quem conhece aqui o Rio de Janeiro ali em Laranjeira já a Pinheiro Machado você pode parar do lado direito mas não pode parar do lado esquerdo e aí a via tá assim o lado direito é laranjinho e o lado esquerdo é vermelho e bom esse é um outro exemplo né também é claro que depende de colaboradores né não tem a cidade toda mapeada mas o dia que tiver tudo mapeado vai ser uma ferramenta bem interessante né se puder olhar o celular rapidinho porra não tô achando estacionamento aonde em que rua eu posso estacionar sem pagar vamos lá vamos procurar outro exemplo legal do ito map são ele colore as ruas diferentes de acordo com os limites de velocidade então ah na ponte o limite é 80 na linha amarela é 100 então ele mostra cores diferentes os diferentes limites de velocidade outro exemplo legal open street map routing machine a primeira coisa que as pessoas chegam no open street map e falam ah carregou aqui ver se eu consigo mostrar o exemplo da bicicleta da ciclovia você chega aqui na ciclovia do aterro do flamengo ele diz que a ciclovia tá aqui desenhada e ele chama de rua brigadeiro eduardo gomes isso aqui pode ser considerado um easter egg não é uma rua e não tem esse nome na verdade o nome oficial do aterro do flamengo é parque brigadeiro eduardo gomes tá aqui tá correto mas isso não é uma rua é uma ciclovia e ela se chama ciclovia manegarrincha então tá aqui especificado direitinho mas aí voltando a primeira coisa que as pessoas que enfim usam serviços de mapeamento tradicional como o google maps chegam no open street map chegam e falam como eu faço pra saber como eu vou do ponto A ao ponto B pois é na interface do open street map não tem essa opção não tem opção de roteamento porque antes de ser um mapa o open street map ele é uma base de dados cartográfica e nessa visualização não tem mas existem outros sites onde você pode fazer isso um deles é o open street map routing machine onde você consegue fazer rotas do ponto A ao ponto B então por exemplo aqui tá a rota que eu fiz hoje pra chegar aqui no auditório do Cerpro saí do metrô da São Espena e caminhei por esse trajeto aqui até chegar aqui então ele mostra você vai na direção rua tal vira na rua tal exatamente como outros serviços como o google maps fazem e aí alguns exemplos mais loucos assim por exemplo esse é o Stalman Watercolor ele é uma renderização que deixa o mapa com cara de aquarela deixa eu abrir ele aqui maps.stalman.com barra watercolor e aí quer dizer é um exemplo bobo mas é é muito mais artístico do que funcional digamos assim mas é um mapa de verdade se eu botar aqui Rio de Janeiro chegar aqui pela pela Tijuca pelo Andaraí onde a gente tá você vê que ele ele faz uma imagem bonitinha assim com cara de aquarela carrega 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 é tá demandando pra carregar enfim já deu pra entender outro exemplo bacana é o 8-bit city esse infelizmente não tem renderização do mundo inteiro só de algumas cidades específicas mas é um mapa com cara de joguinho antigo de 8-bit joguinho de Nintendinho ou de Atari e tal tem essa essa carinha bonita e aí bom meu tempo já tá quase acabando tô vendo aqui no relógio pra fechar queria convidar vocês a participarem da comunidade brasileira do OpenStreetMap cara o OpenStreetMap ele é muito popular na Europa e nos Estados Unidos a ponto de em em diversos países como na Alemanha ele ser o mapa mais completo assim você chega no 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 hoje se você for no 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 OpenStreetMap e digitar uma rua qualquer você pode não encontrar ela porque simplesmente nenhum voluntário mapeou ao passo que se você chegar no no Google Maps é provável que você encontre agora em alguns países a Alemanha é o exemplo maior porque é é lá onde o projeto bomba mais ele é o mapa mais completo diversas cidades tem 100% da cobertura assim então cara a galera não tem mais o que mapear começa a mapear os postes da rua os hidrantes de incêndio as lixeirinhas as árvores da cidade porque o mapa já está 100% completo assim agora no Brasil por enquanto ainda não está assim então a gente depende aí de voluntários né para mapear cara é o público que edita Wikipedia que contribui com software livre acredito que sejam vocês que estão assistindo então é cara entrem lá no site criem uma conta e tipo assim mapeiem a rua onde você mora o quarteirão onde você mora você vai ver que é uma parada viciante assim de verdade eu eu me divirto fazendo isso assim e especialmente se você mora num numa região onde não tem nada mapeado ou que tenha alguma coisa mapeado mas não tenha nome de rua e aí é fácil achar um exemplo aqui se você vai por exemplo na zona oeste da cidade né aqui da cidade aqui do Rio de Janeiro nos bairros de Campo Grande ou Santa Cruz por exemplo você vai ver que as ruas todas já foram desenhadas mas elas não tem nome então se você mora num lugar que está assim é mais fácil ainda só chegar e editar clicar no nome da rua e digitar rua fulano de tal e aí você pode colocar mais detalhes se a rua é mão única se a rua é mão dupla se a rua é asfaltada se a rua é iluminada enfim as possibilidades são praticamente infinitas aí e é bastante divertido assim eu acho meio tipo sei lá brincar de sim city no mundo real assim mais ou menos isso então participe entre lá no site quem quiser eu convido a participar da lista de discussão a gente tem uma lista o endereço é esse talktracebr arroba openstreetmap.org se você jogar no google também tem openstreetmap talkbr tem um endereço aqui onde você pode se cadastrar e receber todos os e-mails ou enfim ver os arquivos da lista ver o que a galera está falando é tudo público então pode chegar aqui aqui tem a mensagem sobre a palestra que eu estou dando hoje então participe da lista é uma lista que não tem muito tráfego assim são sei lá quando muito cinco mensagens por dia então dá para acompanhar uma boa não é não é uma lista dessa gigante software livre que você recebe um zilhão de mensagens e não lê nunca fica tudo lá no gmail marcado como mil mais porque não dá para acompanhar é uma lista tranquila de acompanhar a galera gente boa discute sobre o projeto como mapear determinadas coisas tirar dúvida é um lugar excelente para fazer isso traduções hoje a gente já está com a interface do mapa a interface aqui do site em si totalmente traduzida bem como o editor em flash que é o potlet mas os outros editores como o JOSM o Mechaator e outros editores móveis como o Vesput ainda parcialmente traduzidos então se você contribui com software livre achar o projeto interessante e quiser ajudar a traduzir os programas é um canal legal também e por fim mapas livres mapas livres .org é uma iniciativa de uns camaradas da comunidade do Vitor de ter tutoriais em vídeo canal no Youtube tem uma conta no Twitter produzir um conteúdo do OpenStreetMap em termos de mídia mas voltado para para a comunidade brasileira então quem quiser conhecer o site é mapaslivres.org vou abrir aqui rapidinho tem alguns tutoriaizinhos e tem também o site do mapas livres tem alguém me ligando do Recife eu acho que é da palestra deixa eu atender aqui rapidamente alô alô caiu bom acontece bom então sigam o mapas livres no Twitter bom mais alguns links rapidinho OpenStreetMap .org cara OpenStreetMap sem S não é Google Maps não é OpenStreetMaps OpenStreetMap eu acho tem um domínio OpenStreetMaps também mas o nome do projeto é OpenStreetMap um alias um outro domínio mais fácil de entrar OSM abreviação do projeto OSM.org também serve tem o wiki que é bem bacana nele você vai encontrar detalhes de guia para iniciante como começar a mapear ele abre de cara em inglês mas você clica aqui em português do Brasil tem umas coisas interessantes introdução guia do iniciante como fazer ele tem um calendário de eventos está aqui a a palestra daqui hoje organizado por países infelizmente não tem muitos eventos no Brasil eu quero começar a mudar isso vamos ver se a gente consegue chegar na massa crítica de fazer umas mapping parties pelo menos uma por mês nas maiores cidades e no wiki a gente tem o projeto Território Brasileiro que é conjunto de convenções de como mapear e tudo mais e aqui você consegue conhecer as pessoas do seu estado da sua cidade ver se já tem alguém mapeando e se comunicar com as pessoas então por exemplo aqui no Rio de Janeiro tem alguns projetos por exemplo a gente começou a mapear as rotas de transporte público então aquela rota da barca que eu mencionei tem um exemplinho aqui você consegue consegue coordenar isso no wiki de forma um pouco melhor assim tem os mapas livres que eu já mencionei tem o walking papers e tem a lista então é isso visitem muito obrigado pela atenção eu vou disponibilizar essa palestra no meu blog que é naito.net a palestra está disponibilizada em creative commons numa licença livre quem quiser pode baixar e remixar e usar a palestra para enfim reproduzir ela na sua cidade no seu estado e tudo mais eu não coloquei aqui o meu twitter mas é arroba naito quem quiser tirar dúvida também também pode mandar e-mail e é isso aí muito obrigado eu nem apareci na câmera dá uma trocadinha então sou eu então pessoal vindo a presença de todo mundo aí no streaming também quem esteve nas redes sociais participando etc quem tiver alguma dúvida manda e-mail para o ligov.br ou pelo twitter sias ligov.br manda a pergunta para lá que a gente repassa para o Arlino ele responde e a gente mantém contato então despeço de todos que vieram aqui e estão aí com a gente obrigado tchau tchau valeu